Na verdade, a raiva que dá é que ele não fez eles sofrerem mais Tem um parafuso a menos nessa garota E aí não, vou pegar esse cara porque minha irmã gosta dele Pra fazer ele, infeliz, meu Deus do céu, é muito anogênio uma pessoa só Então, o autocontrole dele, na verdade, me dá um pouco nervoso Ele devia ser um pouco menos controlado Imagina o desespero dela, foi esnobada pelo bonitão E ainda ganhou uma cicatriz horrível pro resto da vida Aí sim Isso já é um castigo muito melhor Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo dessa vez Comentando aí sobre Happy Marriage Já tinha falado sobre ele na minha lista de apostas Seria um anime bem interessante pra muita gente E facilitou ainda porque saiu na Netflix Então deu acesso aí ao pessoal que às vezes nem é tão ligado em anime E a aposta que eu fiz deu bom O anime tá saindo muito bem na temporada E muitos estão perguntando por que eu não estou comentando sobre ele no canal Bom, basicamente porque eu já tinha feito vídeos antes dele estrear um ano antes Comentando pra caramba Mas depois desse último episódio Que, meu Deus do céu, tá um nervoso desgraçado Agora sim dá pra comentar mais a respeito aí do que eu achei da adaptação Até agora que tá mais ou menos na metade do anime Nesse vídeo aqui eu vou focar nesse episódio em específico Vou falar resumidamente do resto aí muito rápido Mas o que eu quero mesmo comentar é algumas coisas desse episódio E bom, como sempre, quem puder apoia o canal, vire membro Você tem vídeos extras toda semana Já tem mais de 800 acumulados e o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E que ele não puder só dar um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom, gente, vamos lá A Happy Marriage é basicamente um conto da Cinderela A própria história se vende dessa forma Porque a gente tem a hierônia principal Que perdeu a mãe O pai se casou de novo A madrasta é uma desgraçada filha da mãe A filha dela também é horrível Em parte por influência da mãe Igualzinho a gente viu em Cinderela E bom, nesse aqui a diferença é que o pai tá vivo E o pai é um desgraçado também Então, basicamente, ela é tratada como escrava na própria casa lá Dão a ela só comer, mas ela trabalha como uma serviçal Qualquer na casa lá é destratada sem parar Você fica furioso no começo da história Não tem como não ficar E isso é bom Porque, de certa forma, te instiga a querer continuar assistindo Pra ver onde vai dar esse negócio Porque você quer ver a vida dela melhorar E bom, ela é colocada pra casar com um cara que parece filho da mãe Que destrata as noivas todas e tudo mais lá Então jogam ela pra um cara que parece um lixo Só que o cara não é um lixo O cara, na verdade, é o príncipe encantado Só tá disfarçado, na verdade, de vilão E bom, ele vê que essa garota tá totalmente diferente das outras lá Que eram interesseiras e tal Que foram colocadas como noivas dele E dessa, ele gosta E começa a tentar ver o que aconteceu com ela Descobre, no caso, como ela foi tratada durante a vida e tudo mais lá E ele mesmo começa a tentar fazer a vida dela melhorar Ela se sentir à vontade na casa No caso, ganhar roupas decentes Também começa a tratar os traumas dela No caso, chama, inclusive, pessoas que gostavam dela no passado Dá pra falar com ela Porque ela tem todo um drama lá Em uma parte da história Que eu não vou ficar abordando aqui, não a propósito Como eu falei, eu vou passar bem rápido pra essa parte Porque eu quero focar mesmo no clímax Que é o mais interessante Mas o ponto é que ela foi pra lá E melhorou a vida dela Só que nem tudo se resolveu Ela ainda tem esse complexo aí Que ela não tem poderes sobrenaturais Então ela não vale nada por isso Tudo mais, blá, 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 blá Uma coisa que o anime não mostra tão bem É o estado da parte física dela Ela é extremamente magra Dava um mínimo pra ela comer As mãos dela são grossas O cabelo dela é todo seco e maltratado Então o anime não faz um bom trabalho em passar isso O problema disso É que quando ela começa a se tratar com produtos Comer bem e tudo mais E tem essa melhora Você também não nota grande coisa Porque eles não judiaram bastante da aparência dela antes Pra dar essa mudança Então faltou um pouquinho isso no anime Deixar ela menos bonita, basicamente No começo da história Pra mostrar melhor a transformação dela Uma aparência melhor Óbvio que ela toda maquiada e tal melhora Mas eu não tô falando de maquiagem aqui Eu tô falando da aparência normal Então tem esse ponto aí que eu achei interessante Que a adaptação poderia ter feito um pouquinho melhor Mas o ponto é Que ela tá começando a ter uma vida melhor lá Até os traumas dela e tudo mais De, no caso, não ter poderes e tal O marido falou que não tem problema nenhum Ela foi aceita dessa forma aí Então um dos dramões dela aí Que a vida dela não ia ficar boa por muito tempo Que ele ia descobrir que ela não tinha poderes e tal Ia enxotar ela Não Acabou isso aí Então, final feliz, né? Não Porque a irmã dela É uma filha da mãe Tipo Dá raiva dela desde o começo da história E a raiva só vai aumentando E aí chega no clímax e... Nossa Bom, o ponto É que a desgraça Não tá satisfeita em ter maltratado a irmã A vida inteira Ela também não aceita que a irmã seja feliz Então se a irmã está feliz Algo está errado Nossa, mas que desgraça ambulante Então ela descobre lá Que a irmã dela finalmente Tá tendo uma vida feliz e tudo mais Lá ao lado do marido Que ela descobriu Que é bonitão pra caramba E ela está inconformada Como assim a minha irmã Está feliz? Então, má vilã que isso é difícil Mas é engraçado que não fica cartunesco Apesar dela ser o ruim do ruim do ruim Ainda tentou vender que em parte Isso é causado pela mãe A mãe a vida inteira Moldou ela pra ser aquela nojeira Que ela virou Então isso é até melhor abordado um pouco no mangá E obviamente na novel também Enquanto o anime teve que dar uns cortezinhos aqui e ali E aí fica parecendo que ela nasceu ruim Mas não A mãe dela é que é muito, muito nojenta E aí, como resultado Criou um monstrinho E bom, esse monstrinho tá revoltado Que a ironia principal tá começando a ser feliz E resolve que ela tem que casar com um cara bonitão E a irmã pode ficar com o marido dela Que ela só pegou da irmã Pra fazê-la infeliz Ela sabia que a irmã gostava do cara E aí não, vou pegar esse cara Porque minha irmã gostava dele Pra fazê-la infeliz Meu Deus do céu É muita nojenta uma pessoa só Então Olha só, eu tô ficando nervoso Antes de chegar na parte Que é pra ficar nervoso pra valer Então, nesse sentido Esse anime não funciona muito bem Porque, em parte Esse negócio todo Te instiga A querer continuar assistindo Porque você quer ver Essa desgraça se dar mal Então Tem lógica O processo De qualquer forma Ela é sequestrada lá Pela irmã E pela mãe Ou madrasta pra ser mais preciso E bom Elas botam ela lá Presa no armazém E ficam torturando Ela lá Pra obrigar ela A desistir do noivado Com o cu do marido Gente boa pra caramba Dela E bom A parte interessante aqui É que tem um desenvolvimento De personagem nesse processo Já que ela não desiste Ela até pensa sobre isso Que no passado Só pra aquela dor acabar Pra esse negócio todo Sumir Ela diria O que as duas estavam pedindo lá Que era Caso que iria realmente Acabar com o noivado dela Com o cu do Mas pela primeira vez Ela quer lutar Por alguma coisa Ela quer lutar Por a felicidade Que ela conseguiu Então ela não aceita Abrir mão disso Podem fazer o que quiserem Com ela Que ela não vai desistir Então ela continua Aquela vozinha dela Quase que não dá pra ouvir Inaudível Mas tá tentando Realmente lutar ali Então é uma evolução Eu falei desde o começo Que ela não é Aquele tipo de heroína Que você Nossa que heroína legal E tal Que é badass pra caramba Óbvio que Ela tem poder E só não foi mostrado ainda Isso aí dá dicas Durante o anime inteiro Não foi revelado ainda Ela não despertou os poderes Mas ela vai ter alguma coisa É óbvio isso também E nossa Como essa cena dá raiva Porque Não param de judiar dela Alguns alegam Que no mangá Foi pior No mangá É um pouco pior Não é aquele negócio Ah censuraram a cena toda Não No mangá A agressão física Vai um pouco mais longe Porque ficam chutando ela Sai sangue Pela beirada da boca Então realmente Ficou visualmente Mais pesado Na adaptação pra mangá Mas no anime Ficou muito próximo Não é aquele negócio Que é gritante A diferença Mas ainda assim A cena é horrível Ela pendurada ali Sendo torturada Pela irmã No caso Aí depois Começa a bater nela A mãe também Tá me desafiando Nossa que Eu acho que eu tenho mais raiva Da mãe Do que da loura Porque de novo A mãe é a culpada De ela ter virado Esse monstrinho E ela talvez Não fosse tão horrorosa Assim Se tivesse sido criado Por uma mãe decente Então A mãe é que Nossa A gente quer ver ela sofrer Quer que ela pague realmente Por tudo que ela fez Mas de qualquer forma Você vai ficando mais e mais nervoso Aí Mas ao mesmo tempo Você fica feliz Que pelo menos A ironia principal A Mio Não tá cedendo A coisa toda Então esse é o desenvolvimento Do personagem dela Alguns obviamente Eu querer Que ela despertasse poderes Aí Acabasse com as duas Seria ótimo Com certeza Eu adoraria ver isso Mas não O desenvolvimento do personagem dela É finalmente Não desistir de algo Na vida dela E lutar por alguma coisa Do jeito que pode Sendo perseverante ali Então bacana isso Ficou bonito É o momento Então é uma mistureba aí Por um momento você Em caso Pensa Nossa que legal Ela não tá desistindo Por outro Você quer entrar na tela E esganar Essas infelizes Falando em esganar Bom A irmã Faz basicamente isso Com ela Porque ela não quer Desistir de jeito nenhum E começa a enforcar ela Enquanto isso O marido B10 Chegou na casa Pro resgate E é interessante também Que esse cara Foi lá também ajudar É difícil ter raiva dele Porque faltou ele lutar Realmente contra o pai Ele demorou pra fazer isso Fez finalmente Mas acabou perdendo No processo Mas o ponto É que ele aceitava Muitas coisas que o pai Fazia A vida inteira Então o desenvolvimento De personagem pra ele É finalmente Ir contra o pai E a gente viu também Que o irmão dele Não era uma pessoa ruim O irmão dele na verdade Até ajudou ele E bom Ele vai pedir ajuda Pro Kudo E o Kudo É muito apelão Nossa Até legal de ver Mas ele é o personagem Overpower da história Ele chega lá Destruindo tudo Com aquele raio E ainda pega E passa pela barreira Dos dois lá Anciões e tal Poderosos pra caramba Ele no caso Acaba com eles Como se não fosse nada Na verdade A raiva que dá É que ele não fez Eles sofrerem mais Inclusive no mangá Ele se aproxima Desse velho nojento aí E joga ele no chão Então por ser físico O negócio Dá uma sensação Um pouco mais prazerosa Do que ele só tacar Esse raiozinho Que meio que nocauteia Levemente ele Mas ele volta E começa a botar fogo Em tudo O que de certa forma É até legal Porque ele tá destruindo A casa Do pai Da ironia principal Que é o filho da mãe Então ele merece Que realmente Tudo dele seja queimado Então Isso é legal Não, não tem seguro Onde se tem De vez que alguém pense nisso Pô, Marcos E o seguro Não tem seguro Obviamente Então é muito legal Ver ele se dar mal De alguma forma Óbvio que você quer ver Coisas piores Acontecer com ele Mas Queimar Basicamente Toda propriedade dele Já é alguma coisa E foi o amigo dele Que fez isso aí Daí pra culpar O protagonista E uma coisa que vai destacar Em todo momento aí Desde o começo Quando o cara invadiu a casa Do marido da ironia principal Eu acho que todo mundo notou Que tá muito bem animado Esse anime Os designs Estão muito detalhados Estão muito bem feitos Tá cheio de aprimoramento Em pós-produção aí No caso A gente chama de filtros digitais Mas tem muito mais aprimoramentos Do que só Reduzir pra filtros Só que é um modo mais fácil De simplificar O ponto é Que eles fizeram Um baita aprimoramento digital aí E tá tudo muito bonito Os designs Estão lindos Então Essa parte Se destacou pra mim Tudo muito muito bem feito Na verdade Desde o começo Esse anime Ele tá extremamente bem feito É aquele anime Super bem acabado Então é um negócio Que eu particularmente Valorizo bastante E bom O cara não cautei O velhinho lá de novo E é um negócio Se ele tivesse feito um estrago maior No próximo episódio Vai mostrar Por causa do que aconteceu Com eles Porque eles sequestraram A garota lá Obviamente tem consequências Não é só o cara Chega lá Por causa deita Eles Desmaia eles E aí ficou por isso mesmo Obviamente que vai ter algo a mais Mas ainda assim Seria lindo ela levar um raio E ficar com uma cicatriz Ela valoriza tanto a aparência dela E de fato Ela é bonita Na verdade eu acho ela mais bonita Do que a heroína principal Obviamente gostos Em termos de aparência vão variar Quem prefere a aparência Japonesa mais pura Vai achar a heroína principal Mais bonita Mas de qualquer forma A irmã dela Pra mim só tem beleza O resto é tudo podre Então Como castigo Como ela realmente Se acha linda E tudo mais Seria interessante Ela ganhar uma baita De uma cicatriz no rosto Seria perfeito O castigo ideal pra ela De qualquer forma Ele resgata ela lá E ele pega E esnoba ainda a loura Que tá desesperada Porque ele não vai escolher ela E tudo mais Deus do céu mulher Tu tava lá esganando A esposa dele E aí tá reclamando Por que você não me escolheu? Então Tem um parafuso a menos Nessa garota É muito muito doido Ela tá reclamando disso Quando o cara pegou ela Enforcando a noiva dele Mas ainda assim É o de menos Pelo menos Ela foi salva E bom Essa nojenta aí Foi esnobada Ele falou que nunca casaria com ela O que foi bom Pelo menos afetou um pouquinho O psicológico dela Machucou O psicológico dela Mas faltou O estrago físico E ela tá num local Que tá pegando fogo Tudo à volta Podia tá pegando fogo Também já Naquele armazém Onde eles estavam E aí caía Um pedaço de madeira Lá na cabeça dela Não é pra matar Não é pra matar ela É porque Taria em brasa E aí faria uma cicatriz Horrível No rosto dela Não é perfeito? Imagina o desespero dela Foi esnobada Pelo bonitão E ainda ganhou uma cicatriz Horrível pro resto da vida Aí sim Isso já é um castigo muito melhor Não que ela não vai ter castigo nenhum Não é isso que eu tô falando Mas esse seria Um bom começo De qualquer forma A mãe dela também A mãe dela se dá muito Muito mal É um negócio que eu acho Que a maioria quer ver Mas esse episódio Não tem castigos É basicamente Só o resgate A heroína principal E bom Dão dicas aí também Que ela tem poderes A mãe dela até comenta Sobre isso Então ela deve Despertar alguma coisa Você fica curioso Pô o que ela vai despertar Como é que é o poder dela E esse cara aí também Parece que tá com medo Exatamente desses poderes dela Ele quer acabar Com os poderes Da família dela Ele tava por trás Inclusive De quererem pegar ela Ou seja A ameaça não Acabou Isso é bom também Porque se ficar tudo feliz demais De boa demais Muita gente pode perder o interesse Por causa desse negócio aí Da vida dela não tá garantida E você querendo ver melhorar É uma das coisas Que te faz continuar na história E feliz Em ver melhorar Mas óbvio que chega um ponto Que você fica tão satisfeito já Que tá bom assim Não preciso mais assistir Então eles estão dando Outro problema aí Tem mais gente atrás dela E vão executar algum plano aí Que envolve alguma coisa relacionada A ela E bom A gente quer ver A ironia não só despertar poderes Quer ver ela melhorar Na parte psicológica dela Ela começar a acreditar mais em si mesma A mãe dela Até falar isso pra ela Perder esse complexo De inferioridade dela Ela deu uma melhoradinha Mas tem muito Que aprimorar ainda Então é uma outra coisa legal da história Você quer ver A ironia principal Evoluir cada vez mais Até o ponto De se tornar Uma garota super confiante E poderosa Porque tá muito claro Que a história Quer sim trabalhar isso Só que em um processo gradual E bom nível de curiosidade No próximo episódio Vai concluir o volume 1 Da Light Novel Eu não sei se eles vão esticar Pra fazer O volume 1 finalizando No episódio 7 mesmo No finalzinho dele Ou eles vão pegar E já emendar Com o começo do próximo volume Mas tá bem claro Que eles vão adaptar Dois volumes da Light Novel Nesses 12 episódios Anunciados pro anime O que ficou muito bom O ritmo Eu particularmente gostei Não ficou rápido demais Nem lento demais Com a maioria das Light Novel Funciona bem Três episódios Quatro episódios Funciona Com essa aqui em particular Não teria criado o mesmo efeito Porque você tem que Ver ela se adaptar A outra casa lá Ficar de boa Pra depois ver ela perder isso Arriscar perder isso Nessa situação Então se estivessem acelerado Por exemplo Ela sendo torturada Você ficaria muito menos nervoso Por ela Então tudo isso que aconteceu O ritmo que aconteceu Ficou muito bom Eu gostei particularmente Mas bom Perguntaram o que eu tava achando Aí da história Tão me perguntando direto Há semanas Tô gostando bastante Mas é o que eu falei Eu tava esperando Esse clímax aí Porque ele sim Me daria coisas pra comentar O resto dos episódios Era qualquer coisa e tal Tanto que nas impressões Dos membros Que eu faço semanalmente Pra eles comentam toda semana Eu tava gastando Cinco a dez minutos Com esse anime Não tinha tanta coisa Pra falar sobre Então esse não Esse aí dá um vídeo Então Tá aqui um vídeo Completo pra vocês Então tá aí Tô gostando bastante Dessa adaptação E da Netflix Ter tido bom senso E resolvido passar E semanalmente O anime Ao invés daquele método Horrível lá dela E pouco funcional De ficar jogando tudo De uma vez O hype morre Muito rápido O pessoal nesse nicho De anime Já tá acostumado Em assistir um episódio Por semana Tudo bem que tem gente Que espera Sai tudo Pra ver tudo de uma vez Não tem problema Mas a maioria Tá acostumado A esse método semanal Então ele funciona melhor Até em outras plataformas De streaming Que o foco principal Não é anime Então eu fiquei feliz De finalmente A Netflix ter visto isso E esse anime aí Tá passando normal Aí como o anime da temporada Só que tem lá O que dá até mais acesso E visibilidade a ele E bom gente É isso Comentem o que vocês Tão achando do anime E eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like Compartilhem Inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo